Já pensou em comprar um carro novo e ainda concorrer a uma moto Honda zero quilômetro? O meu tá garantido, agora eu quero aquela lá. Então corra agora na RS Veículos, a sua revenda em TAPES e acelere sua sorte. Na manhã dessa quinta-feira, 13 de setembro, mais um estabelecimento comercial foi roubado no centro de TAPES. De forma muito audaciosa, por volta das seis e quinze da manhã, um indivíduo montado em um cavalo quebrou a vidraça da loja Teteia e furtou peças de roupas que estavam expostas. No momento da ação, uma das funcionárias da filial da loja presenciou o fato e comunicou ao proprietário. A brigada militar foi acionada, efetuou buscas, mas ninguém foi preso. O proprietário estima que o prejuízo seja próximo a dois mil reais. Inscreva-se onde você foi. Inscreva-se ao olhar. Nah bubble, a tortoise. Gl gift aí? Não é isso aí. Legenda Adriana Zanotto